A manga é uma das frutas mais consumidas no Brasil, por ser refrescante por causa do clima tropical do país. Também é atraente ao mercado internacional, ficando somente atrás da banana, do abacaxi e do abacate na exportação de frutas. A manga é muito mais do que apenas uma fruta chinesa, ela é um tesouro nutricional repleto de benefícios para a saúde. Originária da Índia, o manga é apreciado em todo o mundo não apenas por seu sabor doce e suculento, mas também por sua impressionante lista de nutrientes. Uma das principais vantagens da manga é sua abundância de antioxidantes, como mangiferina, quercetina e outros compostos fenólicos. Esses antioxidantes ajudam a proteger os danos dos radicais livres no corpo, reduzindo o risco de doenças crônicas, incluindo doenças cardíacas, câncer e diabetes. Além disso, o mangá é uma excelente fonte de vitamina C, que fortalece o sistema imunológico, ajudando o corpo a combater infecções e resfriados comuns. A presença de vitamina na manga também é benéfica para a saúde ocular, protegendo os olhos contra problemas como cegueira noturna e degeneração macular. Outro benefício da manga é sua capacidade de promover a saúde digestiva. Rico em fibras dietéticas, o manga ajuda a prevenir a constipação, promove a regularidade intestinal e apoia a saúde do cólon. Para aqueles que desejam manter um peso saudável, o mangá pode ser uma aliada valiosa. Apesar de seu teor de açúcar natural, o manga é relativamente baixo em calorias e contém enzimas que auxiliam na digestão e no metabolismo das gorduras. Além disso, o mangá é uma excelente fonte de beta-caroteno e outros carotenoides, que são conhecidos por promover uma pele saudável e radiante, além de retardar os sinais de envelhecimento. Por fim, o mangá contém uma boa quantidade de potássio, que desempenha um papel crucial na regulação da pressão arterial e na saúde cardiovascular geral. A fruta é produzida em maior escala no Nordeste e no Sudeste do Brasil, nos quais se concentram mais de 90% da produção nacional. Os estados da Paraíba, de Pernambuco e de Minas Gerais são os principais produtores de manga. Segundo dados históricos, a manga teve origem no continente asiático. No Brasil, a fruta foi produzida pela primeira vez por colonizadores portugueses no século XVI. As flores da árvore de manga são consideradas pequenas, medindo aproximadamente 6 milímetros. Estudos apontam que o florescimento e amadurecimento da manga variam conforme o clima, mas, geralmente, o período é de 100 a 150 dias. Benefícios dos mangás Além de proporcionar entretenimento, os mangás oferecem uma série de benefícios aos leitores. Estudos demonstraram que a leitura de mangás pode melhorar as habilidades de leitura e compreensão, especialmente em crianças e adolescentes. Os mangás também são uma excelente forma de escapismo, permitindo que os leitores se transportem para mundos imaginários e se desconectem do estresse do dia a dia. Muitos mangás abordam temas importantes, como amizade, coragem, resiliência e facilidades, proporcionando aos leitores insights importantes sobre questões da vida real. Uma arte vibrante e dinâmica dos mangás estimula a criatividade e a imaginação, inspirando os leitores a explorar novas ideias e perspectivas. Além disso, os mangás podem ser uma ferramenta útil para aprender sobre a cultura japonesa, desde tradições e costumes até a linguagem e a culinária. A manga, com sua polpa suculenta e sabor doce, não é apenas uma fruta deliciosa, mas também oferece uma série de benefícios para a saúde. Rica em nutrientes essenciais, vitaminas e antioxidantes, a manga é uma excelente adição à sua dieta diária. Uma das principais vantagens do manga é sua alta concentração de vitamina C, que fortalece o sistema imunológico, ajudando o corpo a combater infecções e doenças. Além disso, a presença da vitamina A na manga promove uma visão saudável e contribui para a saúde da pele. A manga também é uma fonte de fibras dietéticas, essenciais para a saúde. As fibras ajudam a regular o sistema digestivo, prevenindo problemas como constipação e promovendo a saúde intestinal. Para aqueles que desejam perder peso ou manter um peso saudável, o mangá pode ser uma aliada valiosa. Apesar de seu sabor doce, o mangá é relativamente baixo em calorias e contém enzimas digestivas que auxiliam na queima de gordura. Além disso, as propriedades antioxidantes da manga ajudam a prevenir os danos dos radicais livres no corpo, o que pode reduzir o risco de doenças crônicas, como doenças cardíacas e câncer. Outro benefício notável da manga é sua capacidade de promover a saúde ocular. A presença de antioxidantes como ziachantina e luteína na manga pode ajudar a proteger os olhos contra danos causados pela luz ultravioleta e reduzir o risco de degeneração macular relacionada à idade. Além disso, a manga é uma excelente fonte de potássio, que desempenha um papel crucial na regulação da pressão arterial e na saúde do coração. Em resumo, os mangás não são apenas uma forma divertida de passar o tempo, mas também oferecem uma variedade de benefícios tangíveis para os leitores de todas as idades.